Música Boa noite pessoal Boa noite Boa noite Boa noite Elias, Elias Zanon Meu nome é Fausto Coti Meu nome é Ernesto Guimarães E estamos hoje aqui para representar mais um dos concertos virtuais da Camerata Com um quarteto de quartos Selecionamos algumas músicas assim com temas famosos e conhecidos Para também ficar mais tranquilo para todo mundo Então como primeira música vamos começar com a área de Bach A Suíte Orquestral Manifest A Suíte Orquestral Manifest Amém. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Como segunda música, então, fazendo parte desse bloco de... A gente dividiu basicamente esse concerto em três partes, então começamos com umas clássicas, depois um rock, e, por último, as mais pop, assim, né? Tem as populares brasileiras também. Exato. Agora, então, de Mozart, uma pequena música noturna. E, por favor, A pequena música noturna. A pequena música noturna. A pequena música não tem de mais. A pequena música não tem de mais. Música A pequena música não está lá, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, essas foram duas músicas em série, então, né? O mesmo concerto. Agora, então, mantendo aí o clássico, os Thomas Clássicos, um de Vivaldi. A pedidos. Então, eu vou tocar o segundo movimento do inverno. Ele lembra, assim, o barulho da chuva, então... Eu tento imaginar um momento de chuva, a calmaria e... Nas quatro situações, o Vivaldi retrata esses elementos da natureza. Ele chama de música descritiva, né? Eu sei que tem. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora mudando um pouco o tipo de obra, a gente vai tocar uns clássicos das músicas brasileiras, algumas que a gente toca, inclusive tem um espetáculo da Camerata, e a gente vai brincando cada música, acho que é mais fácil. Agora, como primeira música, a banda de Chico Boat. Música 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 Essa foi então, em clima carnavalesco, a banda. Música Bom, agora então, seguindo com as MPBs, temos a Romaria e Renato Teixeira, a Romaria. Música 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 e a gente queria agradecer todo mundo que está online com a gente agora também. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu queria agradecer também aos colegas que estão aqui, né? Aceitaram também a proposta. Vamos lá, estamos juntos. Vamos continuar. É carinhoso agora do Pixinguinha, então, para ser conhecido nas populares. O Pixinguinha 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 da 30 para o segundo e criou essa plataforma, fez todo esse agito aí para a gente conseguir estar aqui levando para vocês esse som. Então, agora temos aí os... mudamos de bloco, né? Temos o bloco agora dos pops, começando então com o cânon, um ré maior. É um pop erudito. É, são uns... que é nós, bem conhecidos. É, são uns... É, são uns... É, é... 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 É, é, é... Amém. 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 Obrigado. 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 Então agora damos um movimento aí. Chegamos na parte do rock. Alguns temas dos Beatles. E Led Zeppelin também. Apedidos também. Recebido. Acatado. Então começamos aí com a Eleanor Rigby. Apedidos também. 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 É bom lembrar que tudo foi feito, organizado e preparado hoje aqui, então. Temos aí bastante variáveis. Então, de George Harrison, agora, Here Comes the Sun, esses dois arranjos, não, esse arranjo agora foi feito pelo Rafael Tomazoni, que é doutor em música ali pela faculdade da UDESC, aqui de Florianópolis, então, obrigado Tomazoni, fica o registro. E aí 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 Amém. 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 Esse aqui é um clássico das antigas aí, uma banda chamada The Wolf, é Peter's Sweet Symphony. E aí é uma música que todo mundo conhece, ou pedia, porque já tinha violinos e tem cordas no arranjo original da banda. E aí foi um clássico nos casamentos, até hoje a pedida, a pedidos também, vamos tocar. É verdade. Esse arranjo, lembrando esse arranjo, foi feito pelo Anand, violinista, que está morando lá para Blumenau. Fica um salve aí, Anand. É verdade. 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 Agora sim, né. Claro, claro. Chegamos. Aulet Zeppelin, Rock and Roll, Stairway to Heaven, um arranjo também do Tomazoni, é esse? Aulet Zeppelin 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 Aulet Zeppelin